Uma mulher morreu após beber uma grande quantidade de água. Ela estava se sentindo desidratada e acabou bebendo o equivalente a 4 garrafas de meio litro de água em um curto período de tempo. Quem traz os detalhes desse caso é a correspondente Tina Rom. Olha o calor, tá muito forte por aqui todos os dias e cuidado com a hidratação tem que ser redobrado, mas há o limite. E infelizmente essa mulher acabou perdendo a vida depois de ingerir água em excesso e num curto período de tempo. Ashley Summers, de 35 anos, casada, mãe de duas filhas, morreu em decorrência de um inchaço cerebral provocado pelo consumo excessivo de água. Essa história aconteceu em Indiana, nos Estados Unidos, onde a temperatura tem chegado perto de 40 graus todos os dias. Durante um passeio ao ar livre com a família, Ashley se sentiu desidratada e começou a beber água, mas por não se sentir satisfeita, acabou ingerindo líquido em excesso. Disseram que ela bebeu 4 garrafas de água, quase 2 litros, em 20 minutos. Esse relato é do irmão dela. Pouco tempo depois, Ashley passou a sentir tontura e dor de cabeça. Quando voltou para casa, desmaiou na garagem, foi levada ao hospital, mas não resistiu. Ashley Summers morreu de intoxicação por água. O líquido em excesso pode interferir no equilíbrio de eletrólitos no corpo. Em casos raros, os rins retém muita água devido a outros problemas de saúde. Os sintomas de intoxicação por água também incluem mal-estar, câimbras, dor e náuseas. Ashley era a doadora de órgãos e, apesar da tristeza da família, foi capaz de salvar outras 5 vidas. Em julho, um menino de 10 anos foi internado às pressas em um hospital aqui nos Estados Unidos, depois de beber 3 litros de água, também num curto período de tempo. Felizmente, o garoto se recuperou e não ficou com sequelas. Felizmente, o garoto se recuperou.